MÚSICA 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 Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender, é favor prestar atenção Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei, chamei do samba e xerém Mas o baião tem o quê que as outras danças não tem Foi quem quiser só dizer, pois eu com satisfação Vou dançar cantando baião Baião, 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 baião Vai! Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém Cantei lá no Ceará e sei o que me convém Por isso eu quero afirmar com toda convicção Que sou doido pelo baião Baião, 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 baião Vai! Baião, 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 baião Baião, 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 baião Baião, 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 baião Baião, baião, baião Baião, baião, baião Baião, baião, baião Baião, 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 baião Baião, 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 baião Baião, baião, baião Baião, baião Baião